Obrigado. Tem uma surpresa hoje. Vou trazer um bíblico aqui pra fazer um negócio que vai ficar bacana. Comprar aqui, doutor Pedro Pau Gá. Vocês vão ver, eu não vou dizer muita coisa não pra gente entrar aqui hoje. Chegando aqui, doutor Pedro Pau Gá. Foda, doutor Gil. Um novo dia. Tudo bom? Tudo bom, né? Doutor Pedro Pau Gá. Doutor Pedro Pau Gá. Gá, 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 gá. Doutor Pedro Pau. Doutor Pedro Pau. Doutor Pedro Pau? É. Fala aí, grande moçada. Doutor Pedro Pau tá com a gente aqui no Piró. É, Piró. Como é que tá? Tudo demais? Dino, explica aí o que é que a gente vai fazer hoje. Que eu sempre procuro pros meninos fazer o quê? Pra mim, o melhor pra vocês. Onde você viu que a gente já vai botar um oi em você depois um gol. Botar um oi no cão. Não quer calma, pai. Vai ajeitar também depois. Mas primeiro a gente vai fazer o quê hoje? Diga aí. Piró, hoje a gente tá deixando, conseguindo rejuvenescer as pessoas. Com um negócio chamado de harmonização facial. O que é isso? O que é isso? Harmonização facial. Harmonização facial, né? Piró, a gente vai deixar você com uma carinha de bebê. Com uma felizinha, bem bacaninha. Deve dar uma organizada em você. Não é que hoje eu não esteja, mas hoje a sua cara de bebê é de bebê cachaça. Doutor, essa questão do maxilar. Vai dar uma chegada com o maxilar dele, ó. Eu? O que é? Maxilar. Maxilar? Maxilar. De lascar. Não, a gente vai dar uma ajeitada em Piró aqui. Vai deixar bem organizadinho. Fazer um preenchimento aqui na parte do Malá. Botar um pouco mais de mandíbula, um queixozinho. Pô, tem que ficar lábio. Tem todo tipo de pinóquio diferente assim na cara, né? É. Maxilar, o Malá. 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 Malás, amigo. Dá a mandíbula aqui, o angulozinho da mandíbula. Deixar tudo organizadinho. Olha, já deixou a sua namorada dando um cheiro no angulo da sua mandíbula? Mandíbula. Que graças a Deus, pô. Mam... Hein? Não quero pedir mamila. Mamila não, mandíbula. Mandíbula, mandíbula. Mandíbula, muito bem. Vamos se para onde é, doutor Pedro? Vamos. Eu apertei, meu. Já vai virar munguinho para tirar foto, né? Virar foto agora, o anço e o depois, tá pá. Você já vê aí na internet como é o anço e depois botar... Um anço e depois... 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 Comんだia. Ficou escrito em Mariquinho que fazer merenda. Lá no grupo escolar que está referendo. Quem quer hoje de merenda aí, piró? Carcerelar, pô? Get丹, pai. skippedar a larger coisa. Cartícios, meu. Não vai rcher! In corporate desaparecer. Euоды, vamos desenhar aí que a gente vai... Simplesmente é isso aí, né doutor Petó? Esse aqui é um lábizinho Só para a gente marcar Não arrancar nada não A gente só arranca dentro A gente marca A gente marca, mas consegue apagar depois Isso aqui só para ver, doutor Petó Isso aqui é o seguinte, quando a pessoa disser assim Ei, você me segue no Instagram Me marque aí, você vai e marca Carpecheiro, vindo Virou, fazer um Isso é os pontos onde vai aplicar, né? É, onde a gente vai Preencher aqui, sabe? Vai ficar um tolto O que é que o senhor aplica aí? É o que? É um líquido, é o que? É ácido hialurônico É ácido hialurônico Para virar para o roguerinho, né? E o botox a gente faz aqui na testa Só para a gente melhorar as ruguinhas, né? Fica uma beleza Você não pode nem mais fazer cara de raiva Que não vai dar certo Esse ácido é o mesmo botox, é, doutor? Não, o ácido hialurônico Ele serve mais para preencher E dá uma hidratada na pele Que ele puxa água E o botox ele vai simplesmente paralisar Todos aqueles músculos que a gente não deseja Que fica em movimento Pronto, se parar e quiser a sua boca Você fala demais, viu? Puxa água, é uma celeste, hein? A chama do Apex mesmo Onde? É a base do momento Certo Porque a gente não pode pingar totalmente no olho Tá certo? Então, vou fechar aqui todos os dois, certo? Só um, né? Mas pode pingar no outro também, né? É melhor, hein? Virol, a gente tem uma tecnologia Que dia? Tecnologia, mano Que a gente faz uma vibraçãozinha E o negócio vai sendo aplicado, tá certo? Não, é um motorzinho aqui Mas não dói não Ele vai assim, ele monta o ácido e vai assim, ó É, exatamente É aplicado pra poder posar na sua pele Ele fica bacana, sabe? Encoxa a cabecinha aqui Relaxa Tem que relaxar Tem que durar uns Dois minutinhos Tá vendo aqui? Tem que aplicar no embiró O ácido Como é o nome do ácido? E alurônio E alurônio Diga, embiró Alurônio Não é melhor aquele ácido muriato não, doutor? Ácido muriato Tem que botar um pouquinho aqui na mandíbula dele Vai te lascar, amor Puxa Sabe quem vai gostar desse jeito, hein, embiró? O Juju, né, mano? Eita, Juju da peste, mano É A cabela até chora vendo aqui esse vídeo Juju é a nova primeira dama do Birol, né, Birol? E eu sou prefeito Agora deu uma peste Birol, é, vou fazer um pouquinho só aqui na Na parte da olheira, certo? E do nariz Ó Ah, Maria Que tal? Fica um pouquinho inchadinho, viu, o nariz A gente mostra a foto aqui pra você Pra você ver como é que fica Mas depois de zinfe, né? Depois de zinfe Doutor, esse nariz dele tem muita, é Como se tivesse carne esponjosa por dentro Tem, né? Tem, tem muita Carne o que? Esponjosa Aqui é esponjosa Aqui é esponjosa Lava a prata, esponjosa Ó, dói Ó, dói Ó, dói Ô, doutor, é normal inchar desse tamanho o nariz? Não, mas deve ficar com o pizinho, tá? Isso é por conta da, da circulação do cinto? É, exatamente, exatamente Isso é alguém? Não, porque o nariz... O nariz inchou um pouco O nariz inchou um pouco Entendeu? Mostra agora É dois minutos que zincha Ó Coisa aqui, ó Pera aí, pera aí Mostra aqui Mostra aqui O que é que ele está fazendo, ó Tá vendo? O doutor está fazendo aqui, ó Ó, vamos mostrar agora Deixa o olhinho fechado, viu, Birol? Deixa o olhinho fechado Deixa o olhinho fechado Ó, Birol Ó, e você, Birol? Pode abrir Tá um pouquinho inchado o nariz Mas é bacana Não, pode mudar Não, pode mudar Não, pode mudar Pode mudar Como vai ser da peste? Meu oito Pode Que nariz grande da peste é esse? Tá ficando bonito Tá ficando bonito Tá ficando bonito Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ele vai te inchar Deixa ele aplicar a dúvida pro próximo Que número está feito? Ele vai... Calma Calma Pedite a mim Pedite a mim Tu vai ficar aí Ficou de mim Ele vai fazer Ele vai aplicar o negócio Pedite a mim Calma Calma Depois de isso Ele fez o gigrete Ficou na medida Viu o que? O gigrete Não tá sendo beijaveira do gigrete, rapaz Espera aí Vai te achar, tá calma Calma Ele pode guardar a cabeça aqui É ligeira Ele pegou dois minutos É dois minutos Já foi? Já tá voltando Vai ficar mais fininho, mano Ô, rapaz A circulação já tá voltando Vai ficar fechando O rapaz Ô, Muzão Tu vai me pagar Vai ficar fechando Vai ficar fechando Viu? Vai dar certo 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 Ah, já tá voltando ao normal Já está voltando ao normal Já está voltando ao normal Esse... O negócio desse outro aqui Ele não fechou Porque ele não precisa Sabe? Deixa eu ver se tá chegando É impressionante Como já tá desinchando Tu é doido Se é o... O ácido não Olha, o ácido já tá subindo Já o máximo dele Olha que interessante Fica diferente Você vê que aqui, ó Já tá montando O nariz já desenchou Já completamente É a base do momento A gente consegue até... É... Juntar o olho só também Hã? Deixar o olho mais juntinho Do olho Até o líquido Até harmonizar tudo Ele... Não tá pegando Não tá pegando Tá pegando Ó, abre o olho agora Como já... já ficou Tá vendo? Como já desenchou Beixa a perna da peixe É essa aqui na minha cara Não desenchou, não foi? Olha o nariz como tá bonito Olha o nariz como tá bonito Que nariz feio da peixe Mostra aí o olho dele, ó Olha pra cá É o líquido Não ficou diferente? Como é que lascar a peixe É tipo um inferno Espera aí filho O nariz grande da beixe de cigana É esse? Você quer que mude? Não, não quer não Pode dar a minha cara de bota Não, não, não Não, não Não vai me lascar não Ele vai harmonizar, rapaz Ele vai harmonizar É agora Agora é hora da harmonização É o melhor É o melhor Dá a harmonização Dá a harmonização agora Ele aplicou o negócio Deixe a minha cara Deixe a minha cara Deixe a minha cara Deixe a minha cara Não vai te lascar Mas também deixar do jeito que tava Não dá não Porque não dá Você é doido Porque não dá Tá bem fininho Tá bem fininho Deixe a minha cara Deixe a minha cara Não vai te lascar Não vai te lascar Vai deixar Ele vai deixar melhor Eu vou te errar Eu comecei Agora tem que terminar Tem que ser normal Tem que ser normal Tem que ver se tem Você me para Se eu te dar a peixe Não está passando Se eu te dar a peixe Não está passando É o seguinte Você não pode bater Nos seus olhos não Virão Nota o seguinte Primeiro Ele inchou o nariz Depois disso Enchou agora Que ele vai ficar do tamanho normal Entendeu? Mas você está mais novo Sua pele está mais aveludada Entendeu? Você está mais aveludada Aveludada Mas você vê então O maxilato está diferente Ah Doutor Agora eu estou entendendo Olha o maxilato Ah Olha o caralho É você do filho da peste Não é? É o engraçado Sai daqui Agora vai Vai ficar na medida Viu Pirol É bom ter depois de mudar a foto Do teu perfil A pessoa vai ver Não é? Me diz o que? Me diz o que? Não Deus Nem a foto no perfil Pode te lascar Tu viu aí como ficou Vai ficar outra coisa Ah meu amor Agora 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 não chegou Meu amigo Você vê como o nariz Ele inchou Depois de inchou Agora ficou na medida certa É doido Isso é só Vou limpar aqui Eu quero olhar de novo Se ficar muito estressado Fica um lado mais alto Que o outro Relaxa Relaxa Para não prender o músculo É o que? Porque vai dar um ramo Tem que ficar bem Relaxado Porque se não Fica um lado maior Que o outro Ah Ele paralisa De mais um lado para cá Dá um ramo Dá um ramo A boca de coxica Isso Eu estou tirando aqui Está saindo uma tina Preta normal É o que? Mostra que fica a preta É sujo É sujo É sujo É sujo É sujo É porque a água Tem matado muita gente Ah doutor Agora sim Harmonizou É legal É legal E é rápido É demais Enchou Fez de novo Diminuiu Agora veio Voltou com o jeito normal Aqui Ah Vai estar aqui Doutor já está gravando A tela aqui Para a gente mostrar Você é o seguinte Só para você ir matar Eu vi isso aí Deixa o olho fechado Eu pedi para tu ficar falado naquela hora Para você poder mostrar Que cara filho da peste nessa ai Olha Viro Não sei não Está pegando Está pegando Aqui você está mostrando Harmonizou Viro Deixa eu segurar aqui Harmonizou a cara do cara Harmonizou Rapaz ficou outra coisa Faça o bico Faça o bico Faça o bico Faça o bico Ainda filho da peste É Agora meu olho Eu quero a minha cara Calma Não Olha isso aqui como ficou mais bonito Olha Virão Virão Fica ai Vamos ali para a gente bater o depois Antes o depois Porra rapaz Está bem a diferença Está bem a diferença rapaz Quer calma Vem Eu venho antes e depois Eu venho antes e depois Não ia dar minha cara Eu venho a cara Vira a cara Vira a cara Vira a cara Vira a cara Antes o depois Você vê Tira a touca, Miró, tira a touca Tira a touca, tira a touca Ei, Miró, você nota a touca Meu amigo, você vai ver, porque você não viu direito Você vai ver, eu estou preparando Agora é como ficou bacana, entendi Você está sentindo diferente aqui, seu martirão, seu osso Seu nariz está diferente, Miró Não me engane nem a desgraça Ficou parecendo aquele... Aquele quem humano Que o que? Olha aí Não, 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 não Não vai me lascar, bate para o inferno Não, não, não Não, eu quero minha cara normal Basta minha cara normal Não, não, não Basta pro inferno Vamo, você vai me enfagar Ficou bacana Não quero minha cara assim não Eu não quero minha cara assim não Que legal Abra você O que? settle a minha cara Não, não Ficou legal Ficou legal Ficou legal Não, não! Não, não! Não pode dar o mundo! Não pode dar o mundo! Eu queria agradecer a vocês, agradecer que Deus esteve aqui para o lugar. E se vocês querem que Piró continue assim, vocês comentem aqui embaixo. Se quiser que ele volte ao normal, vocês escrevem aqui, está certo? Obrigado, doutor Pedro Pássaro. O melhor do que? O melhor do que? O melhor do que? O que? Vamos chegar lá, vai dar! Vai dar uma cara na minha cara! Bora, Bihão! Não vai dar uma cara na peste, rapaz! Vai ficar assim, Bihão! Eu vou dar uma cara desse jeito! Vai dar uma cara desse jeito! Ficou legal isso aqui! Olha a mandíbula! Não, tá errado, tá errado, tá errado! Não, não! Beste de pé! Que beste de pé? Que beste de pé de cima sem a grande da peste é essa? Agora deu um desgastamento! Faz um biquinho, biquinho, biquinho pra ele bater na peste! Olha pra não comer, rapaz! Ei, Bihão! Obrigado, doutor! Vamos embora! Bora, Bihão! Bora, Bihão! Não vou não, vou não! Tá certo! Bihão, Bihão! Bihão, Bihão, deixa eu dizer uma coisa a você! Diga! Diga! Isso aqui que a gente tá fazendo! Pega aí, Capão! Isso aqui é um filtro do Instagram! É um filtro do Instagram! É o quê? É um filtro do Instagram! É um HHP! É um filtro do Instagram! Olha aqui! Sua cara não tá assim! Olha aqui! Vem cá, vem cá! Olha aqui! Olha aqui! Você tá normal! Tá vendo? E... Ahhhh! Agora vai! Você vai aqui! É um filtro do Instagram! Vai tomar minhão! É um filtro do Instagram! É um filtro do Instagram! Minho! Mas agora eu vou pedir um favor a você! Que bom! Você que gosta muito de mim! E você sabe que a gente quer o seu bem! Vamos fazer de verdade agora! Não me ri! Bora, bora, bora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, ei! Pesado! Minho! É, Minho! 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 Ei, minha garota! Curte aí o vídeo! Manda pra todo mundo! Fulano! Que eu tô preparando! Minha Patrícia! Um abraço, minha amiga! Valeu! Um pouco feio! Para nada! Certo! Se, para nada! Quau! Se seu lado! Cuau! Quau! Testa! Quau! Testa! Fá con Ative o rango! Lإ e meheu! Testa! Certo! E aí